Olá amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Grêmio pra você e agora vamos saber quem foram os destaques do Grêmio nessa vitória sobre o Tom Benci por 3x0 tá chegando aí os destaques do Grêmio antes de mais nada peço a você torcedor tricolor te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu falo muito de Grêmio só notícias top do Grêmio pra você os destaques do tricolor chegando e claro, o grande destaque foi Diego Souza marcou duas vezes de pênalti e chegou a nove gols na Série B divide a artilharia da competição com Luca da Ponte Preta e Gabriel Poveda do Sampaio Correia no lance do terceiro gol foi Diego Souza quem sofreu pênalti foi um dos mais aplaudidos antes, durante e depois da partida o goleiro Grando também foi um dos destaques deste jogo o goleiro operou um milagre que mudou o destino da partida aos oito minutos da etapa inicial após boa combinação do Tom Benci Ciel recebeu livre e finalizou Grando defendeu e evitou que seria o gol dos visitantes no decorrer da partida manteve a segurança e fez boas intervenções e o terceiro destaque, Biel, que teve grande participação principalmente pelo lado direito do ataque do Tricolor os lances do primeiro e segundo gols do Grêmio passaram pelo meio atacante teve chance para marcar, mas faltou um pouco de capricho na hora da finalização foi substituído por Janderson aos 20 da etapa final está aí os destaques do Tricolor nessa vitória de 3x0 sobre o Tom Benci Diego Souza, Gabriel Grando e Biel se você concorda, deixe nos comentários se você não concorda, também deixe nos comentários mas o principal, peço a você te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama eu falo muito do Grêmio só assuntos interessantes para você muito obrigado beijo no coração e fique com Deus beijo no coração e se inscreve no canal